Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 7 de Nissan, 5.783, 29 de março do ano de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e a leitura diária da porção semanal. Esta semana nós estamos na paraxá Tzav, que significa ordene. Disse Deus a Moshe, ordene a Haram e os seus filhos. Então, nesse sentido, Deus estava orientando Moshe sobre a urgência, a urgência em obedecer a vontade divina. Isso mostra para nós uma realidade, né, amados, que de fato Deus tem pressa em que nós possamos realmente executar a sua vontade. Porque isso traz mais luz divina para este mundo inferior, bem como também traz mais a presença divina para este mundo inferior. E nós vamos, dessa forma, transformando este mundo para ser a moradia de Deus. E nesse sentido, nós vamos abreviando os dias da revelação de Mashiach. Por isso, nós precisamos estar focados em Tzav, ordene, diz Deus a Moshe, mostrando a urgência. Hoje nós estamos no quarto dia da semana, é o quarto dia para o Shabat. E a nossa quarta liá está no capítulo 8, de Levítico, verso 1 até o verso 3. Aliás, até o verso 13, ok? Vamos enviar o nosso xalão hoje para a Georgina Wazak, do Rio de Janeiro. Abel Secon Chapecó, Santa Catarina. Eliezer Sepúlveda, de Bogotá, Colômbia. A Marilene Diniz, o casal Nelson Júnior e Vânia Freitas, Rio de Janeiro. Do grupo Em Busca do Conhecimento Judaico e Ortodoxo, nós temos hoje aí o Valdir Pires Adão, São Paulo Capital. Cleide Dantas, de Euclides da Cunha, Bahia. Matheus de Brito, Limeira, São Paulo. José Ricardo Alves, de Fortaleza, Ceará. E a Manu Almeida, de Jundiaí, também interior de São Paulo, do grupo Em Busca de Conhecimento Judaico e Ortodoxo. Baru Hashem. Estamos aí com a Jaqueline Matos, a esposa do Luciano Matos, Baru Hashem. Temos aí a Edilaine Minorello e o Claudemir, aqui de Bauru, da sinagoga Veneinor Bauru. Estamos aí com mais quem? Deixa eu ver se eu consigo aqui, vamos ver. A Edina Silva, também aqui de Bauru, da nossa sinagoga Veneinor Bauru, né? A Edina Silva tem um escritório de contabilidade, ali de frente com a seccional da Polícia Civil de Bauru, atrás ali da Câmara Municipal, né? Você que precisa aí de uma contadora, um escritório de contabilidade, tá aí, Edina Silva, né? De frente com a seccional da Polícia Civil de Bauru, Bauru Hashem, né? É isso daí. E temos mais quem por aí? Bauru Hashem. A nossa continuidade, né? Do estudo da semana da nossa paraxá, sabe? Na nossa quarta leitura, nós temos agora o momento da consagração de Arão e os seus filhos, né? Então, do verso 1 ao 13, é o início desta consagração de Arão e os seus filhos, né? E todo o capítulo 8 vai falar exatamente dessa consagração. Então, de hoje até o sétimo dia da semana, o sagrado dia do Shabat, nós temos aí várias reflexões para tirarmos da consagração de Arão e os seus filhos. No dia de hoje, nós temos aí o foco principal sobre a questão da consagração e o propósito dos sacerdotes, né? Onde nós vamos ver aí o que o nosso Lebe Menar Remelio fala a respeito destas questões aí, ok? Então, nós vamos ver a questão da consagração, né? Então, isso é muito bom. É importante nós estarmos focados. A consagração e o propósito, né? Como nós sempre falamos, né? Tudo tem um propósito. Beleza, tudo tem um propósito, né? Por exemplo, o escritório da Edina Silva, né? De contabilidade tem um propósito. É o propósito de colocar a documentação em ordem aí, né? Das bagunçaiadas aí que as empresas fazem, né? E os seus escritórios aí internos, né? Então, o escritório de contabilidade vai mexer aí com a contabilidade, documentação. É o propósito do escritório de contabilidade. Vai fazer a declaração de imposto de renda e todas as coisas pertinentes à documentação empresarial ou pessoal. Então, o escritório de contabilidade tem a sua finalidade. É pôr a casa em ordem. A consagração e o propósito do nosso... Da questão do sacerdócio é a mesma coisa. É colocar a nossa casa em ordem, né? Colocando a nossa casa em ordem é onde que nós podemos ir à presença divina de uma forma mais tranquila, né? E quando a nossa casa está bagunçada, então a gente pede aquele socorro especial para a Hashem, né? Para nos ajudar a colocar a nossa casa em ordem também, né? Então, por isso, é muito bom nós estarmos focados sobre a questão propósito. Estamos aí com a Tiesca Matos, né? Lá de Eusébio, Ceará, que também está somando conosco aí, nem à tarde com a Torá, Baruch Hashem. Então, amados, é a partir do versículo 1 do capítulo 8 para a nossa quarta liá. Então, nós temos aí. E uma coisa interessante que nós vamos mostrar daqui a pouco é que a Torá não está em ordem cronológica. Nós lemos ela de uma forma que, se nós não tivermos a explicação dos nossos mestres, dos nossos sábios, parece que nós estamos indo numa sequência cronológica. E não está numa sequência cronológica. Vamos ver daqui a pouco sobre isso daí. Então, vamos lá. Deus falou a Moshe dizendo, capítulo 8 de Levítico, Pega a Haram e convence-o a vir junto com os seus filhos. Toma as vestes, o óleo da unção, o touro da oferenda de pecado. Ó, touro de oferenda de pecado, hein? Não é cordeiro, não, hein? É touro de oferenda de pecado. Os dois carneiros, que também não é cordeiro. E a cesta de pão não levedado, né? É o amatsah, aquilo que nós vamos experimentar em Pesach. Reúne toda a congregação à entrada da tenda da reunião. Moshe fez como Deus ordenou e a congregação foi reunida à entrada da tenda da reunião. No verso 6 nós temos, Os Moshe trouxeram a Haram e seus filhos e os irmiju na água, né? Então, aqui nós temos aquela questão do mikve, né? Que é o banho ritual de purificação. Então, antes da consagração, teve a questão de serem emergidos na água, no mikve, que é um tanque de água corrente, a água colhida da chuva, né? E é uma água corrente, não pode ser uma água parada. Uma água corrente, né? Então, é o banho ritual de purificação. Então, a Haram e os seus filhos fizeram a imersão, o banho ritual de purificação. Verso 7. E então, Moshe vestiu o arão e com a túnica, singiu com a faixa, pôs o manto nele e colocou sobre ele o avental, envolvendo-o com o cinto decorativo do avental, e adornou-o com este. Então, ele colocou o peitoral sobre o avental e encaixou, urim vetumim, no peitoral do corregador, que era a Haram, ok? Então, aqui nós temos, né, o urim vetumim, onde tem ali o corregador, quando queria consultar a Deus, ele questionava a Deus sobre determinado assunto, e então, o corregador escrevia o tetragrama sagrado, né, do eterno, num pergaminho, e colocava, o urim vetumim era que nem um envelope, né? Então, ele colocava ali naquele envelope. E o que é o urim vetumim? O urim vetumim é o peitoral, né, do corregador, onde estão as doze tribos de Israel inscritas naquelas doze pedras, né? Então, é por isso que é o urim vetumim, que através destas letras de todo o alfabeto hebraico, era onde Deus respondia, fazendo resplandecer as letras específicas para formar palavras que era a resposta divina. E o corregador via, e ele então, ele lia, né, o que Deus estava falando através das pedras, né, e das letras hebraicas. E aí, então, ele dava a resposta ao povo, ok? O verso 9 nos fala sobre o turbante na cabeça de Arão. Isso Moshe fazia para com o seu irmão Aharon e os filhos dele. Era Moshe que os vestiu durante toda a semana. Foi uma semana de consagração. E todo dia Moshe colocava as vestes neles e à tarde tirava as vestes. No outro dia de manhã colocava as vestes e à tardezinha tirava as vestes. Durante sete dias. Então, ele colocou o turbante na cabeça de Arão e na direção de seu rosto, logo abaixo, ao turbante, ele colocou a lâmina de ouro, né? A lâmina de ouro é aquela Kadosh Hashem, né? É a santidade de Hashem. Verso 10. Moshe levou, pegou o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e todas as coisas nele. Assim santificou-os. Ele aspejou o óleo da unção sobre o altar sete vezes. Ele, então, ungiu o altar e todos os seus utensílios. Assim como a pia, a base, desse modo, o santificando. E derramou parte do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu e santificou. Moshe, então, trouxe os filhos de Aharon e os vestiu com túnicas e os singiu com faixas e ajustou-lhes as mitras, que são os turbantes, conforme Deus ordenou a Moshe. Aqui, né, nós temos uma observação a fazermos e a prestarmos contas, né? O azeite da unção. O azeite da unção não é para a enfermidade. Onde a unção do azeite, ela foi, por certos segmentos religiosos, foi deturpada a sua função. A função do azeite é consagrar o rei e consagrar o mexicano deserto, o tabernáculo deserto, e, posteriormente, o tabernáculo, aliás, o Beit Hamikdash, o grande templo em Jerusalém. Entendeu? A unção do azeite era para essas finalidades. Outra coisa que nós precisamos observar aqui, sobre a questão cronológica, né, da Torá. Então, os nossos mestres falam que a Torá não está em ordem cronológica. Então, nós lemos da seguinte ordem. Nós temos aí a paraxá, a vigésima paraxá, lá atrás, que é a Tetsavê, no capítulo 29 de Êxodo, Shemote. Depois, nós temos no capítulo 40 de Shemote, Êxodo, a paraxá Pekudei, que é a vigésima terceira paraxá. Então, essas duas paraxiotes de Shemote, Êxodo, né, vêm falando aí sobre a questão, sobre a inauguração, por intermédio de Arão e seus filhos, a montagem inicial do tabernáculo para o propósito da inauguração. Aí, depois, entramos no... Em Vaicrá, Levítico. E aí, em Levítico, nós temos quatro paraxiotes, né, aliás, nós temos três paraxiotes, que falam sobre essa questão da consagração de Arão e seus filhos, e bem como do mexicão, tabernáculo no deserto e os seus utensílios. Então, em Vaicrá e Levítico, nós temos a paraxá vigésima quarta, que ela vem do capítulo 1 até o capítulo 7, verso 38, que é a Vaicrá, que é a porção, a primeira porção de Levítico, e ela já começa a adentrar na paraxá Tssavê, Ordemi. Depois, nós temos a vigésima quinta porção, que são divididas em duas partes aqui, para falar sobre a questão de cronologia, ok? A vigésima quinta porção Tssavê, né? Então, nós temos aqui, na sequência que nós vamos lendo, né, nós temos aí na quarta sequência, vigésima quinta porção, Tssavê, capítulo 8, verso 1 e 3, que fala das instruções para a inauguração do tabernáculo, que são repetidas aqui nessa passagem. Ainda na quinta referência, ainda em Tssavê, nós temos aí no capítulo 8, do verso 4 ao 36, onde é nos falado sobre os sete dias da inauguração, né, onde o tabernáculo é desmontado diariamente. Então, nós temos aí a consagração da inauguração do mexicão tabernáculo no deserto, o qual também era montado e desmontado diariamente, de manhã e a tardezinha, montagem de manhã, depois de tardezinha, né? Então, era a desmontagem do tabernáculo, ok? E na sexta referência, já estamos aí, então, na paraxá Xemini, né? Na paraxá Xemini, que é a vigésima sexta porção, é no capítulo 9, verso 1 a 24, nos fala do oitavo dia da inauguração, o tabernáculo é erguido e agora, a partir dali para frente, a partir do oitavo dia, ele só é desmontado quando o acampamento viajar. Então, quando o acampamento ia viajar, então, o mexicão era desmontado, ok? Aí, depois, aonde parava, o mexicão era montado. Então, é nessa sequência. Na sequência que nós lemos da forma tradicional aqui, na colocação das paraxiodes, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Devarim. Dentro da cronologia, nós temos a seguinte sequência. A primeira sequência é a paraxá de número 20. Na segunda sequência, é a paraxá de número 25, é a Tissab, nessa que nós estamos nessa semana, com referência ao capítulo 8, verso 1 a 3, que acabamos de ler. Na terceira sequência cronológica, Então, nós temos agora a paraxá vigésima terceira, também, dentro de Shemote, igual a vigésima, que é a porção de Shemote, Êxodo, certo? Na quarta sequência cronológica, nós temos ainda dentro da própria paraxá de Sáv, capítulo 8, versos 4 a 36, onde fala exatamente sobre a questão dos sete dias da inauguração, e o tabernáculo é desmontado e montado diariamente. Na quinta sequência, nós temos a paraxá número 24, que é Vaicrá, e uma entrada dentro de Tissab, das instruções sobre a oferta de sacrifício do tabernáculo, ok? E a sexta e última sequência cronológica, é a paraxá de número 26, Shemini, que é no capítulo 9, verso 1 a 24, de Vaicrá. Ou seja, então, a sequência nessa cronologia, na data, então, nós temos primeiramente, a vigésima porção Tessavê, que é depois de Yom Kippur. A segunda sequência, é a vigésima quinta porção Tessavê, que nós estamos, foi no dia 23 de Adar. A terceira sequência, é a paraxá de número 23, Pekudei, em Shemote, Êxodo, certo? E é no dia 23 de Adar, que vem na sequência da inauguração. A quarta sequência cronológica, ela está em Levítico, que é a vigésima quinta porção Tessavê, e ela está conectada com os dias 23 a 29 de Adar, onde nos fala dos sete dias da inauguração, e o tabernáculo é montado e desmontado. A quinta sequência, ainda no livro de Levítico, é a paraxá de número 24, que é Vaicrá, antes de Rosh Hodesh de Nissan, antes da entrada do mês de Nissan, é essa passagem aqui das instruções sobre a oferta de sacrifícios no tabernáculo. E a sexta sequência cronológica, dentro do livro de Vaicrá, é a paraxá 26, capítulo 9, que fala do oitavo dia da inauguração, o tabernáculo é erguido, e permanece erguido, que acontece exatamente em Rosh Hodesh de Nissan, no primeiro dia de Nissan acontece. Então, essa daqui é a sequência cronológica que nós acabamos de falar, numa contrapartida com uma sequência que a gente vem lendo de forma regular. Mas uma questão de conhecimento, para nós estarmos atentos com referência à questão desse aspecto. A Torá, ela não está exatamente na sequência cronológica. Para uma elevação melhor, o nosso Reb Menach Emenda, o Tzadik da nossa geração, e a liderança espiritual máxima da nossa geração, nos fala sobre exatamente essa questão, dentro da consagração do sacerdote, o Correngador, principalmente, o propósito para isso daí. Então, ele nos fala assim, Arharon e os seus filhos foram consagrados como Corranim por meio de dois tipos de oferendas. O primeiro, oferendas que são sacrifícios específicos, que Moshe ofereceu em nome deles durante uma semana inteira, por ocasião da inauguração do Michikan. Então, esses sacrifícios específicos, Moshe fez durante uma semana. O segundo tipo de oferenda, que é a oferenda de farinha, que cada Corren, cada sacerdote, devia realizar em seu primeiro dia de serviço, e que o Correngadolo deveria fazer duas vezes ao dia. Então, o Correngadolo, o sumo sacerdote, precisava fazer duas vezes ao dia, que é a oferenda de farinha, por causa dos pecados. Então, o propósito desses sacrifícios era despertar dentro de Arharon e os seus filhos, as qualidades que lhes permitiriam atuar como representantes do povo judeu diante de Deus, tanto para obter a expiação por suas faltas, como para elevá-los a níveis mais elevados da consciência divina. Ok? Então, esses eram os dois sacrifícios. Agora, o nosso Reb, ele traz para nós uma reflexão já mais pessoal e profunda, para que nós possamos estar realmente refletindo sobre toda essa questão aqui. Então, ele diz assim, cada um de nós tem o poder interior, não somente de superar a escuridão espiritual, como também de transformá-la em luz. contudo, por diversas razões, nem sempre temos à nossa disposição esse poder interior. Portanto, devemos procurar as pessoas que estão imersas no estudo de Torá e na sua prática, ou seja, obedecer os seus mandamentos, e mais avançadas no caminho do refinamento espiritual, do que nós para nos beneficiar de sua orientação e da sua inspiração. Ou seja, procurar as pessoas mais elevadas espiritualmente é algo bom, é proveitoso e fortalece também a nossa alma divina. Então, é por isso que o famoso ditado diz, diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Se você anda com uma pessoa boa, automaticamente as pessoas vão dizer, ela é uma bela pessoa, uma boa pessoa. Você anda com pessoas que não têm lá uma reputação legal, então as pessoas vão dizer que você também não é legal. Entendeu? E dentro do mesmo campo, é a questão, esse poder interior que nós precisamos vivificar. E para vivificar esse poder interior, nós sempre precisamos procurar conexão com pessoas pessoas que estão mais elevadas do que nós, né? Pessoas que estão aí imersas no estudo da Torá e na sua prática, né? E mais avançadas também no caminho do refinamento espiritual do que nós, para que nós possamos ter bons benefícios, orientação e inspiração. E ao mesmo tempo, também devemos desenvolver o nosso sacerdote interior, o seu sacerdote interior. Tanto para transformar em luz nossa escuridão interior, como para auxiliar aos demais a realizar o mesmo processo por si mesmos. ou seja, Deus, ele quer fazer algo majestoso em cada uma das nossas vidas. E através das nossas vidas, ele quer fazer algo maravilhoso em outras vidas, usando cada uma das nossas vidas. Então, esse propósito do sacerdócio, ela não dita apenas no sentido da tribo de Levi para Arão e os seus filhos, e os seus descendentes, mas o propósito desse sacerdote, como coloca bem o nosso Reb Menachemendel, é para que nós possamos transformar o nosso interior em luz. E com esse poder de transformar a nossa própria escuridão em luz, nós podemos auxiliar muitas outras pessoas. Depende, realmente, de cada um de nós. Então, por isso, amados, o propósito do sacerdote, ele está em você, não está em mais ninguém. Cada um tem o seu próprio sacerdote interior. E você precisa desenvolver o seu, eu preciso desenvolver o meu. E o propósito, não somente transformar a nossa escuridão em luz, mas também ajudar outras pessoas a transformar a sua escuridão espiritual em luz. O nosso Reb Menachemendel fala que nós precisamos tomar a luz que há em nós para iluminar, fazer com que a escuridão se ilumine. é nesse sentido exato. Quando nós fazemos a nossa escuridão interior iluminar, brilhar, então nós seremos grandemente usados por Deus para também auxiliar outras pessoas para fazer a sua luz interior brilhar. então o propósito sacerdotal é para que você seja a luz e que possa iluminar aqueles que estão à sua volta e aonde você pode chegar. Ok? Amanhã estaremos de volta, né? Ontem nós pedimos aí uma prece para o nosso plantão e infelizmente com os últimos acontecimentos aí confundi os dias fui para o serviço e não era o meu dia de plantão meu dia de plantão é hoje é hoje já fizemos uma troca lá e vamos ficar até a meia-noite e depois nós vamos retornar aqui para poder auxiliar a nossa Edna nas madrugadas quando as dores vêm dar um oi cheguei ok? As vossas preces sempre são algo doce para Hashem e algo doce para nós também até amanhã amados xalão xalão vamos vamos Obrigado.